Mas conta aí, aí você falou que você já tava milionário naquela época, aí você começou a ir mais pra internet. É, eu sempre fui bom de fazer catira, né? Minha terra a gente chama isso de catira. O que que é? Trocar. Você pega um carro e troca por outro, sabe assim, essas catiras? Eu sempre fui bom disso. E trocar terreno e não sei o que e tal. E aí, cara, eu bati o primeiro milhão sem o digital. E eu entendi como é que funciona a internet, eu entendi como é que a rede social fica trocando o tempo inteiro as regras. Aí eu comecei a meio que criar tendência. Eu fui o primeiro cara na internet em 2017 a ter um filmmaker. Quando você vê hoje alguém com um filmmaker, eu fui o primeiro do Brasil. Porque eu copiei disso de um cara de fora. Eu palestrei num evento e o Gary Vitava. Aí, amiga, a gente aprendeu a produzir, a minha cabeça é de produção. Eu entendi como é que funciona o cérebro, então eu estudei PNL, inteligência emocional. Então, eu até anotei aqui, o que que é esse negócio do PNL? Programação neurolinguística.